Milena já foi finalizada, a bruxa pelo outro lado, o Alpha tá no chão, também já foi finalizada, a tropa da APAF tenta o sufoco, vai tentando abafar por ali agora, vai mandando mais um no chão, o CS7 foi ativado, o gelo foi aplicado, tem essa não com o Krause pelo outro lado, tentando rajar o gelo, o CS7 foi arrebentado, vai chegando com o Sax Rila Kit agora, o Treff no outro lado, tenta dar aquela rajada adversária na marcação, já tá no chão, granada de oxigênio vai sendo lançado, o Treff vai vindo com tudo com a tropa da APAF, não perdoa. Mais uma aí né, a tropa da APAF vai vindo daquele estilo, é eles, vem daquele estilo na preula, vai com o Krause, dá rajada, adversário aplica o gelo, invade a casa, enquanto isso pelo outro lado o Biel vai namorando a longa distância, avistando a adversária na marcação, já vai recebendo a pistolada, é, são 4x2 até então que dá pra entender, eles vão ter que sair daquela casa, vão ter que vir pra lá, vão vindo pela área azul, agora dá, eita, Treff ficou no chão. Vai ser levantado hein, vai ser levantado, chegou por ali, vai botando no chão, vai tentando a finalização, jogador Biel, agora Biel, ele vai tentando aumentar sua contabilidade, vai ficando com 47 de HP, Treff vai rilando o Kit Sachs, vai vindo pelo outro lado agora, vai ter que sair de Bimazaki, Crowley pelo outro lado agora, faz uma rotação um pouco diferenciada, indo pra cima do adversário, vai ter que pegar uma região um pouco a pé.